Carolina Carolina Gente que nunca dançou Carolina Neste dia tava lá Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo foi dançar Carolina Carolina Foi chegando o delegado Carolina Não olhar os que dançavam Carolina O cheirinho entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina Eu quisero estar por lá Carolina Pra dançar contigo um shot Carolina E também dar um cheirinho Carolina E pungar no teu cangote Carolina An, 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 Carolina Carolina, quatro samba, Carolina Vai dançar o cheguei bem, Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, 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 Carolina Ah, ah, ah Ah, 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 ah